Música Mais uma moto é tomada de assalto aqui em Bacabal. Dessa vez o mototaxista foi assaltado no bairro Trisidela. A nossa equipe de reportagem conversou com a vítima e ele falou de boa com o Romarinho e deu todas as informações. O senhor Américo, conte pra gente como foi que aconteceu esse assalto lá no bairro Trisidela. Eu fui buscar um cliente meu, descendo ali na Trisidela, do lado direito, que eles chamam o lado do bem, que não tem nada do bem ali, não sabe? Aí quando eu vou me aproximando pra entrar na rua Maria Helena, pra ir buscar o meu cliente, aí eles aparecem do lado direito, que é Maria Helena também, né? Eles aparecem, três, numa moto. Aí, de frente comigo, já foram para, 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 no meio da rua. Aí eu tirei pra esquerda, pra me sair deles, aí tinha um lodo assim, ó, na sarjeta, o pneu da frente derrapou e eu caí. E eles aqui atrás de mim, metendo a mão no meu bolso, levou meu, sei lá, levou 50 reais meu e minha moto. E não mandando eu olhar pra eles de jeito nenhum. E tinha um deles lá que dizia assim, mata logo ele, atira nele. Aí mandou eu correr, ele mandou correr, mata ele, mata ele, aí eu corri. Aí foi, não vi mais nada. Que jeito era o assalto do motocicleta? É uma Crois, 150, 2015. E o que foi esse assalto? Praticamente domingo, né? Porque foi, era 20 pais 6, 20 pais 6, de sábado pra domingo, né? O senhor reconhece, o Améxico, caso você ouviu? Não, porque eles não deixavam eu olhar eles. Não deixou? Não deixou, de jeito nenhum. Falando, mata ele. É, era, mata ele. Eles estavam armados, o senhor chegou a ver alguma arma, faca, revólver? Não, não vi arma, mas nessas alturas eles podem até não estar, né? Mas eles ameaçam logo a pessoa, a pessoa fica nervosa. O senhor tentou fugir, aí acabou o pneu do lodo, né? Escorregou e caiu. Escorreguei e caíu. O que você faz aí pra sociedade bacabalense? Porque eu quero que, se alguém vê essa moto por aí, dê uma informação pra imprensa, pra polícia, pra todos os órgãos aí, que aí eu quero recuperar ela. Inclusive nessa queda, se você machucou aí, tá o braço, né? Sua perna também tá machucada. De tudo. Braço, perna. Pai de família sendo chamado de vagabundo, né, senhor? De cortar o coração, né? É, enquanto a gente sai pra trabalhar, ele sai pra roubar, né? Seu amorte, seu celular ainda ficou ferido aí, né? Ferido. Com certeza. Obrigado, senhor Américo. Olha só, mostra aí no nosso canal, o repórter Romário Alves Bacabal, ó. Ele está arranhado, né? Devido às lesões aí que esses indivíduos, lá no bairro Trisidela, botaram o terror, lá na madrugada já de domingo, e aí pede ajuda da sociedade bacabalense, né? Que souber de alguma informação, entre em contato, né? Com a polícia militar aqui da cidade de Bacabal ou polícia civil. Com a polícia militar aqui da cidade de Bacabal ou 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 polícia militar